Como é e quanto custa adquirir sua casa pronta aqui no Parque do Cedro? As casas são de dois ou três quartos e estão localizadas no Parque do Cedro. O loteamento está estrategicamente localizado no melhor quadrante da cidade e isso valoriza muito sua futura casa. As vias de acesso do loteamento ligam você aos principais pontos da cidade. As casas são prontas para você que pretende se mudar de imediato e não quer abrir mão de um bom negócio. Se você se identificou com um pouco do que te falei, chame nossa equipe de vendas e venha conhecer todos os detalhes.